Quatro coisas que te fazem deixar um homem com tesão e também pirar na cama, tá? Eu sou o Diego Matos, coach de relacionamentos e performance sexual para mulheres. Eu dou palestra para mulheres durante anos já pelo mundo, né? Já fui para a Europa, enfim, dando palestra para mulheres e também já dava para muitos homens. E daí que eu tirei esse conhecimento. Como eu treinei em palestra mais de 10 mil homens, hoje eu sei exatamente tudo o que fazem eles pirar na cama, porque eu fiz essa pesquisa com meus alunos. E agora revelo tudo para as mulheres. Inclusive eu tenho um material que se chama Método Mulher Boa de Cama, que eu detalho todas as técnicas, desde sexo oral, garganta profunda, palavras, a técnica das perguntas que mexe com o homem mentalmente na hora do sexo. Tudo isso está na descrição do vídeo e você pode clicar depois para aprender o método Mulher Boa de Cama. E uma das primeiras dicas que eu quero te dar é beijar ele durante o sexo, não só na preliminar. O beijo faz o homem ficar mais ereto, porque tudo começa com beijo. O estímulo do homem começa pelo beijo. Então você beijar ele de uma forma mais molhada. Homens adoram beijos molhados, com lábios da mulher no middle. Então você beijar ele durante o sexo, quando você vê que está decaindo a produtividade, faz ele ter um gás maior. Todo homem é assim. Até mesmo o homem que você vê que broxou. Por exemplo, ele está meio que naquela situação única, ele está broxou. O beijo estimula ele. Você começar a beijar ele de forma mais suave, instigar ele com o beijo. Isso faz ele ficar ereto e ir para o segundo round. E até mesmo durante o sexo. Beija ele. Beija durante o sexo que ele vai ficar excitado e vai ficar muito mais molhado por você. A segunda dica é o seguinte, é alternar a velocidade. Por quê? Você dar a ele o tempo para ele recuperar o fôlego. Porque o homem, ele vai no impacto de, vamos lá, vamos fazer, dependendo da posição, isso desgasta muito o fôlego dele. Porque o homem se movimenta mais com a mulher no sexo. A mulher, por exemplo, quando você está de 4, você está ali parada. Mas o movimento todo é dele. Então o que acontece? Ele acaba ficando um pouco mais sem fôlego. Ele cansa mais. Então o que você faz? Você manda ele com calma, agora vamos devagar. Você alterna a velocidade para dar tempo de ele recuperar o fôlego, a intensidade, depois ir de novo para a intensidade. Entendeu? Porque só focar em intensidade, 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 ele vai parar e você não vai entender. Entende? Ele vai querer mudar de posição, não porque ele quer, mas porque ele quer ter um momento mais de, deixa eu recuperar meu fôlego. Não, você pode também falar para ele, calma, vamos com calma agora, um pouquinho, lentamente. Brincar um pouco, aquele tira e bota, sabe? Isso vai fazer com que ele, opa, volte com mais gás. É como se você estivesse entrando na mente dele e falando assim, ó. Eu reconheço, eu sei o que você está passando. Calma que eu vou dar um jeitinho aqui. Entendeu? Terceira dica é, parece para ele parecer clichê, mas isso faz muita diferença. É você fazer sexo oral nele antes da preliminar, durante e depois também, porque isso deixa o homem mais molhado, mais lubrificado, tá? Quando você faz sexo oral nele. Deixando ele mais molhado é muito mais excitante e para ele também é muito mais fácil de introduzir em você, porque é meio chato quando o homem fica seco e tenta botar, introduzir em você. O que acontece? Machuca muitas vezes. E quando está mais molhado, não. Então deixa ele mais molhado o sexo oral. Então faça sexo oral antes, durante e depois. Durante também o homem fica com muito tesão quando a mulher faz o boquete durante a relação sexual, durante o ato. Entendeu? E a quarta dica, e não menos importante, é você quando terminar ir tomar banho com ele. Sim, toma banho com ele. Porque muitas mulheres, o que acontece? Acabam uma relação sexual, ela vai tomar banho, não quer que eu me veja ela pelada. Ah, eu tenho vergonha. Não. Não tenha vergonha do seu corpo. Vá tomar banho com ele, estregue as costas dele. Até porque, quando você se afasta e deixa ele tomar banho e depois você vai tomar banho, você esfria a tensão sexual entre vocês dois. E aí o que acontece? Pra você reaquecer o fogo dele, você vai ter que dar mais um trabalho, contornar mais de uma vez a situação do frio sexual, de ter esfriado. Mas quando você tá ali no chuveiro, não. Você beija ele, você vai instigando e dá pra até transar no chuveiro. Entendeu? Então isso instiga ele ainda e também ter uma mulher que não tem vergonha e tá ali pra cuidar dele e passar ali a esponja nas costas, ele na sua também. Entendeu? Isso causa mais parceria, porque você tá se conectando a ele. Isso causa uma conexão maior. Tomar banho com o homem. Não tenha vergonha do seu corpo, porque isso até mesmo atrapalha você na hora de ter um tesão maior pra você mesma. Então isso parece meio estranho e óbvio. É, mas muitas mulheres eu sei que não fazem isso. Entende? Então vá tomar banho com ele. Crie mais conexão com ele pra que ele tenha mais gás. E fale, cara, e lembre, quanto mais ele lembrar de você, de momentos que ele teve com você, melhor. Porque assim ele vai te mandar mensagem depois. Tudo no homem, relacionado a sexo, vem da mente. Você precisa estimular ele na mente pra depois o prazer dele se manifestando. Porque a mulher é diferente, vem da emoção. Se você quiser descobrir, clica na descrição do vídeo agora pra conhecer o material, essa aula gratuita que vai te ajudar naquilo que você mais precisa pra fazer ele te olhar como a melhor na cama da vida dele. Tá bom? Te espero ali na aula gratuita na descrição do vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri